Fala tanquinho e tanquinha, Guilherme falando aqui e eu que fiz essa enquete mais cedo na verdade eu estava com essa curiosidade desde manhã quando eu acordei e eu não mandei mais cedo porque quis respeitar o horário de vocês eu estou no fuso de Portugal, então são 4 horas a mais que o Brasil e eu estava me coçando para mandar às 7h30 da manhã, mas eu esperei até às 11h20 daqui que eram 7h20 daí, eu falei, o pessoal já vai estar acordado eu queria muito, muito saber a resposta de vocês para quem está ouvindo isso aqui só em áudio, não olhou a enquete direito ou não vai olhar agora, está dirigindo, fazendo alguma coisa, enfim a gente perguntou se você já tentou fazer low carb ou cetogênica e acabou enjoando das comidas então os números que a gente tem até agora, com mais de 241 votos são que 8% fizeram a dieta, enjoou das comidas, mas persistiu 17% fez a dieta e enjoou das comidas e isso fez desistir então 25% das pessoas fizeram a dieta e enjoaram, sumando as duas respostas 32% fizeram a dieta e não enjoou e ainda segue o estilo de vida então mais ou menos 1 terço das pessoas simplesmente deu super certo com a dieta com a alimentação low carb e cetogênica que está seguindo até hoje 15% fez a dieta e não enjoou das comidas, mas por um motivo ou por outro acabou largando essa estratégia e tudo bem também acontece, as vidas podem mudar as suas prioridades você pode ter descoberto outras estratégias, pode ter mudado seu foco, já emagreceu mas agora quer ganhar massa muscular, está querendo comer mais, enfim arrumou emprego de provador de doce de casamento pode acontecer qualquer coisa na vida das pessoas e 28% das pessoas nunca fizeram a dieta para valer então você vê que mais ou menos 1 terço das pessoas fizeram a dieta, não enjoaram e deu super certo o estilo de vida, assim, de cara uma em cada três pessoas que respondeu a nossa enquete começou com a low carb e já deu certo de cara isso é fantástico, se esse é o seu caso, parabéns porque realmente é isso que a gente deseja ajudar as pessoas a fazerem, né? fazer a low carb do jeito certo para nunca ter nenhum acidente, nenhum obstáculo no caminho simplesmente ter o caminho das pedras para fazer uma alimentação saudável e gostosa aí 28% mais ou menos nunca fizeram para valer e tudo bem também, quando essas pessoas começarem é importante que elas tenham um roteiro, um mapa para seguir se esse é o seu caso, continue escutando com muita atenção e para a galera que começou e enjoou das comidas que é 25%, né? uma a cada quatro pessoas que respondeu para essas pessoas, geralmente o que separa o sucesso do fracasso delas é o fato de que elas estavam comendo comida que elas não gostavam por isso que enjoaram das comidas pensa na sua comida favorita você enjoaria de comer ela? não estou dizendo que você tem que comer só ela todos os dias o resto da vida ir para uma ilha deserta só você e um pote de sorvete Ben & Jerry's, por exemplo que é um negócio totalmente viciante aí não digo que você tem só que comer isso para o resto da sua vida mas se você tivesse que comer isso e mais umas, alguns, sei lá, 5, 6 alimentos que você goste muito e pudesse ir revezando entre eles, você enjoar? eu acho que não você não ia sentir falta daquela comida que você não gosta, né? você não ia sentir falta e falar nossa, aquele negócio era tão ruim, queria sentir aquele gosto ruim na minha boca você não ia fazer isso por quê? porque a gente não enjoa das coisas que a gente gosta então, qual que é a chave? é a gente conseguir montar uma estratégia alimentar na qual a gente coma coisas que a gente gosta e que ao mesmo tempo elas tragam um resultado para a gente elas consigam fazer com que a gente tenha um resultado a gente emagreça e tenha saúde porque também, vamos supor que você gosta muito de pão de forma com Nutella legal, talvez você não enjoe mas isso não vai melhorar a sua saúde muito pelo contrário e nem vai te ajudar a perder peso muito pelo contrário a dieta da Nutella não vai dar certo para você que busca melhorar a saúde e emagrecer porém, se você tivesse, por exemplo eu vou falar no meu caso eu adoro churrasco, eu gosto muito mesmo acho que é meu prato favorito desde sempre embora tenha outras predileções como pizza e enfim muitas massas que eu comia crescendo em família de ascendência italiana, né? mas, uma das coisas que eu mais gosto é churrasco e eu não jogo de comer churrasco e poderia comer isso todos os dias e às vezes eu como por quê? porque eu sei também mesmo na hora de montar um churrasco como que eu faço para não enjoar? não vou comer a mesma carne não vou botar o peito de frango na churrasqueira todo dia e comer isso sem parar isso seria ruim eu ia enjoar então o que eu faço? eu escolho carnes que me permitam emagrecer me permitam ser saudável me deem energia me sinto bem também sei comer outras coisas além disso não precisa ser uma dieta só de churrasco dentre os vegetais, legumes tem alguns que eu gosto muito mais do que outros eu gosto muito mais de abóbora cozida, cenoura abobrinha eu gosto muito mais disso do que de giló e quiabo e não tem nada contra eu como também mas não são tão favoritos então como é que a gente faz para conhecendo todos os alimentos que existem que podem ajudar você a perder peso separar os que você gosta mais e planejar isso também de uma maneira que seja eficiente, né? e ao mesmo tempo que também seja uma coisa viável vamos supor que eu goste muito a gente estava falando de churrasco de costela que é feita no bafo por 14 horas excelente mas eu não vou comer isso todos os dias não tem a menor não faz sentido nenhum comer isso todos os dias mas uma carne aí na frigideira, por exemplo mesmo que não seja um churrasco super dá para fazer e reciprocamente vamos supor que eu goste muito de salmão no molho de maracujá e mirtilo nossa, uma delícia mas deve ser uma fortuna comer isso todos os dias eu não vou comer porque não faz sentido também para a minha realidade então como que a gente leva tudo isso em consideração o sabor a saúde os nutrientes da comida o preço tudo isso para montar uma estratégia alimentar que dá certo é isso que eu e o Rony vamos revelar para você nosso mais novo treinamento é o treinamento de montagem de cardápio e refeições onde a gente vai ensinar para vocês tudo o que a gente aprendeu ensinou para várias pessoas e agora compactou num treinamento online 100% online com a gente que vai durar aí umas 3, 4 horas direto de conteúdo depois tem perguntas e respostas a gente já preparou diversos materiais de apoio vai ter aulas bônus não sei se podia falar mas estamos já convidando as pessoas para fazer umas aulas extras sempre com a nossa ideia entregar mais do que você achou que poderia receber nesse treinamento vai ter uma sessão extra só de perguntas e respostas e muito, muito mais porque a nossa ideia é transmitir para você esse conhecimento que a gente aprendeu e a gente usa no nosso dia a dia para montar os cardápios e refeições então se você já faz a dieta e acha que está perfeito o seu cardápio parabéns provavelmente esse treinamento não vai agregar tanto para você quanto para outras pessoas pode ser interessante talvez seja mas acho que você não é o público ideal agora se você ainda não se encontrou na dieta low carb se você ainda está buscando entender quais alimentos são melhores quais são piores o que pode o que não pode o que você pode colocar nas exceções o que vai bem de vez em quando mas não todo dia e como que você faz para essa dieta ficar mais barata e mais prática também que você não quer passar horas cozinhando todos os dias se você está com essa vontade de aprender a maneira certa de fazer essa dieta para ela combinar com o seu estilo de vida para ela encaixar no que você está buscando então esse treinamento é para você eu vou deixar o link aqui embaixo para você se inscrever nesse momento que eu estou gravando desse áudio é terça-feira dia 19 de maio a gente ainda está no primeiro lote do nosso treinamento o preço vai subir conforme for enchendo porque como eu falei a gente vai dar assistência para todo mundo lá a gente vai responder todas as dúvidas de todo mundo então não dá para colocar mil pessoas na sala porque isso seria absolutamente inviável responder todo mundo e não ia dar para dar assistência que a gente quer dar porém nesse momento ainda estamos com o primeiro lote você pode garantir o preço promocional o meu primeiro lote o link aqui embaixo e eu espero ver você lá no treinamento vai ser um prazer responder suas dúvidas te ensinar o que a gente sabe sobre cardápios sobre como fazer a low carb ser um estilo de vida cada vez mais prático para que você possa fazer parte dessa estatística dessa uma a cada três pessoas para que a gente possa aumentar esse número dessa quantidade de pessoas que fez a dieta de primeira deu tudo certo não enjoou e segue o estilo de vida sem sofrimento a gente sempre posta depoimentos tem vários lá no site vários lá no nosso Instagram de pessoas que se deram super bem com a dieta e parte no coração ver que esse não é o caso de todo mundo a gente quer pegar você pela mão e ajudar a fazer de você um caso de sucesso então clica no link aqui embaixo se inscreve no treinamento e vai ser um prazer a gente te ajudar nessa transformação beleza? a gente se vê lá no treinamento um forte abraço do Sr. Tanquinho do Sr. Tanquinho A CIDADE NO BRASIL